Oi pessoal, meu nome é Sérgio Rezende, sou professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, onde estou agora no meu gabinete. E durante a minha vida acadêmica de mais de 40 anos, eu tive a oportunidade de ocupar alguns cargos públicos importantes, dos quais eu me orgulho muito. Um deles foi, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia de Miguel Arraes, no governo de Pernambuco, no terceiro governo de Pernambuco, entre 1995 e 1998. E fui, no governo do presidente Lula, presidente da FINEP, a financiadora de estudos e projetos, durante dois anos e meio, e ministro da Ciência e Tecnologia durante cinco anos e meio, desde 2005 até 2010. E eu vivi épocas muito difíceis do Brasil, vivi os governos anteriores, vivi o governo do presidente Lula e agora estamos, então, nessa fase difícil do governo do Brasil. Eu preciso dizer a vocês duas coisas. E elas são dirigidas principalmente aos jovens que não viveram na universidade antes do governo Lula. No governo de Fernando Henrique, as universidades federais estavam largadas. Não tinham recurso para manutenção, não tinham recurso para construção, não se via prédios sendo construídos, sala de aula, modernização das instalações, e não haviam muitos recursos para pesquisa, para pós-graduação. Isso mudou muito durante o governo do presidente Lula. Nós tivemos a criação de 19 novas universidades e a criação de mais de 200 extensões universitárias. Hoje nós temos universidades no interior do Brasil, muitas cidades, e jovens têm a oportunidade de fazer um curso superior gratuito, porque no governo Fernando Henrique, a política era exatamente a de privatização da educação superior. Em ciência e tecnologia, as coisas também mudaram muito. Em 2002, 2003, quando o Lula assumiu, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia era de pouco menos de um bilhão e meio de reais. No final de 2010, no final do governo Lula, o orçamento tinha ultrapassado 7 bilhões de reais. Nós tivemos executado, não é orçamento, é recurso que chegaram realmente no destino para apoiar o desenvolvimento da ciência, não só nas universidades, mas nos institutos de pesquisa, e também tivemos política de incentivo à inovação nas empresas. Nós tivemos um plano de ciência e tecnologia, cujo relatório qualquer pessoa pode acessar no site do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Tivemos um plano de ciência e tecnologia que previa a pesquisa acadêmica, a pesquisa em áreas estratégicas, ciência e tecnologia para desenvolvimento social e inovação nas empresas. E por que eu estou dizendo isso? Porque os jovens que não viveram antes de 2002, não tinham ainda maturidade, ouvem muitas pessoas hoje dizer que é ilusão que o Brasil tenha melhorado, o Brasil sempre teve mal, o governo Lula não melhorou coisa alguma. Isso é uma grande mentira, é uma grande mentira propagada pela mídia interessada em derrubar o governo da presidente Dilma. O Brasil é outro país hoje. Apesar da crise que nós vivemos, nós somos outro país comparado com o 2002. Nossa educação expandiu tremendamente, a ciência e tecnologia ganhou projeção internacional, houve uma grande distribuição de renda com as políticas sociais, e isso aumentou o mercado interno brasileiro, e fez com que o Brasil, que sempre foi devedor de países, de outros países, o Brasil hoje não deve a ninguém, pelo contrário, o Brasil no governo Lula emprestou recursos ao FMI. O Brasil tem hoje reservas internacionais de mais de 300 bilhões de dólares, e isso é conhecido, também pode ser acessado por vocês pela internet com grande facilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos há um ano e meio praticamente, desde que Dilma ganhou na reeleição, desde que ela foi reeleita, ela foi reeleita porque teve a maioria dos votos da população, os derrotados não se conformam, nunca se conformaram com essa derrota, de modo que em janeiro do ano passado, nós já tínhamos um movimento de impeachment. No primeiro mês do governo, já havia um movimento de impeachment contra o presidente Dilma. Esse movimento, inicialmente, ele teve a iniciativa de partir da oposição, mas teve grande apoio da mídia, da mídia que não se conforma do Brasil ser um país diferente, e dessa diferença ter sido feita por uma pessoa como Lula, que não teve formação universitária. É uma mídia preconceituosa, é uma mídia que apenas faz ecoar os interesses de uma elite preconceituosa, que sempre viveu um Brasil muito desigual. Agora, o que aconteceu nos últimos tempos, é que ficou muito claro para todo mundo, que o comandante desse processo é o próprio vice-presidente da república, que quer o impeachment de Dilma para assumir o governo. Isso porque dificilmente ele seria eleito num voto direto pela população. Então, ele, como vice-presidente, ficou escondidinho esse tempo todo, só que nos últimos tempos ficou claro que ele é o comandante do processo de impeachment da presidente Dilma, e que o principal assessor dele é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Este sim, sabemos que é criminoso, porque os crimes deles foram mostrados pela mídia relutantemente, mas hoje sabemos que o presidente da Câmara é um criminoso, e por incrível que pareça, ele comanda o processo de impeachment da presidente Dilma. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Nós temos um golpe em curso, e a população não pode aceitar, porque isso significará um grande retrocesso. Não é à toa que querem tirar Dilma. Dilma representa a política de distribuição de renda, de um Brasil mais igual, só que ela não tem a habilidade política que teve o presidente Lula, de contornar essas questões. E ela está sendo vítima de um golpe. Nós não podemos conformar, nós temos que alertar os nossos colegas, professores, estudantes, divulgar as informações do governo Lula e do governo Dilma para amigos, para pessoas conhecidas, usar a internet. Aliás, se não fosse a internet, o golpe já teria ocorrido. A rede, comandada pela Rede Globo, e com todo o apoio de Temer e seu bando, já teríamos tido um golpe. Ele só não ocorreu por causa da internet. Nós devemos usar esse mecanismo, mas devemos também participar dos movimentos de rua, amanhã, dia 31 de março, vamos ter outro, e devemos pressionar os nossos parlamentares, por correio eletrônico, por telefone, de qualquer maneira. Nós não podemos aceitar um retrocesso na democracia do Brasil. Isso sim será voltar atrás e será um desastre para o Brasil. Vamos à luta, minha gente.